Música Fala ai pessoal, tudo beleza com vocês? Tinex na área, tamo de volta no GTA V E hoje vamos fazer um patrulhamento de RPM Pra vocês, beleza galera? Tamo aqui já, eu e meu parceiro Cada um pegar sua motinha Cada um pegar sua motinha E vamos Iniciar nossa patrulha Olha o busão, coloquei um busão E um táxi BR Vamos lá as rondas Bom, vamos aguardar que é rio ai galera Galera, acabamos de receber um roubo a residência Bom, vamos lá Bom, vamos lá E aí E aí E aí Não deixe-me usar isso! O que é isso? Reloadá-lo! Vá para a terra! Oh, meu Deus! Não, o que foi isso? Filha da mãe, velho! Ainda me deu uma porrada que arrancou o... O capa! Essa aí já ensacou ele já! Esperar ali o outro... Me te bala, velho, nos caras! Cê é louco! Beleza! Bora, Steve! Já vim... É no G, caramba! Ah, já tá certo! Vamos retomar aí, galera! Com essa patrulha aí, ó! Bom, galera! Estamos iniciando uma abordagem aqui, ó! De Vita, próximo ao cemitério! Não tinha nada! Pedi a documentação dele! Obrigado! Vou checar aqui junto com o... Copom! Vale, do nada consta! Vamos lá! Liberal! Individo! Beleza! Pode ir lá! Vamos continuar a patrulha aí, galera! Galera! Acabou de passar uma viatura roubada aqui pela gente, ó! Viatura roubada! Provaio de já! Tá aqui na frente da abertura, ó! Beleza! A abertura e ó! Vale, ó! Claro! Mas parece que é um policial dentro da viatura. É mesmo! Não estou entendendo nada aqui. Galera, lá deu certo. O policial chegou lá e conseguiu prender. Eu não estava conseguindo, o outro chegou e conseguiu. Não sei qual que é o B.O. ali, mas deu certo. Agora estou querendo sair daqui. Descer aqui para essa quebrada aqui. Opa, tem uma ocorrência aqui, vamos lá ver. É longe? Está bem no comecinho da rodovia aqui. Pessoal, não sei o que aconteceu, mas meu parceiro sumiu do mapa. Será que bateu? Opa, lá embaixo, lá embaixo, lá embaixo. Nossa, por onde que esse GPS me mandou? Depois nós vamos ver o que aconteceu com o parceiro. Opa! 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 A última cena do suspeito, em Vinewood. Nossa, o cara tava atirando de dentro do carro, galera. Eu achei que ele tava fora. Vamos chamar o IML aqui. Nossa, velho. Outra ocorrência de código 3, galera. Eu ia ali ver se eu achava meu parceiro, mas... Não vou conseguir a tempo. O IML tá aqui. Vixe aí pros caras. Música É o caminhão, o caminhão. Eagle 4, nós estamos aqui. Isso é o Oceano 1, nós podemos pegar isso. Tá o água em cima. Tá agora... Tá na hora. e aí 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 beleza galera na mão aqui ó mas é aquela revista nessa roupa de astronauta dele aí beleza molotov o amor transporte e beleza galera assim é bom finalizar esse vídeo espero que vocês tenham curtido se curtiu não esquece de deixar o like tá se inscrevendo no canal é nós galera valeu falou abraços e fui